E quando todo mundo irá conhecer o seu sofrimento E ele vai se manifestar para a glória de Deus Deus me mandou falar a uma pessoa que chegou ao limite da sua vida Que o tempo chegou, o tempo de Deus chegou E ele vai se manifestar na tua vida Aleluia Aleluia, Senhor Deus Glória a Deus Mas Maria me ensinou uma coisa Pergunta o que ela disse Maria me ensinou uma coisa Maria é o tipo de pessoa Que quando descobre um talento em uma pessoa Ele quer que todo mundo também descobre esse talento Está entendendo? Maria é o tipo de mentor Porque dentro dessa festa, além dos discípulos Somente a Maria que conhecia a capacidade Que estava dentro de Jesus